Salve rapaziadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fidelis e sejam muito bem-vindos ao meu canal! E pessoal, hoje eu estou aqui no PKXD pra jogar bastante com o Noylan Ele me chamou pra brincar lá na casa dele, falou que tem várias coisas legais lá que ele fez na casa dele Tá muito bonito, muito show de bola E é o seguinte, antes de qualquer coisa, eu quero fazer um desafio com vocês, beleza? Beleza? Quero ver quem consegue deixar o like antes que o covarde aqui, ó Meu cachorro coragem, corajoso, tome a água dele Eu vou dar água pra ele e eu quero ver se vocês são muito rápido mesmo E conseguem deixar o like antes que ele termine a água, beleza? Então é um, é dois, é três e vai covarde, bebe água, bebe água Vamos ver, quando ele acabar, vocês tem que ter deixado bastante like nesse vídeo Senta o dedo no like aí, um milhão de likes, beleza? Um milhão de likes, deu tempo até de apertar aqui, ó Pra vocês tomarem o like É, então, só que deu ruim, né? Ele não tava bebendo água, ele tava comendo a ração Mas não tem problema não, porque o tempo acabou Pô, é isso mesmo, o tempo acabou Comente aí embaixo, quero saber de vocês quem conseguiu deixar o like aí Enquanto o covarde tava comendo a ração dele, ó Foi difícil, hein? Não foi fácil não Comente aí, eu consegui Que você vai ganhar um coraçãozinho E também um belo de um like aí no seu comentário, beleza? Então, bora que bora Covarde, você quer ir comigo lá na casa do Noylan? Eu acho que vai ser legal Acho que ele vai ter coisas lá pra cachorro também Com certeza ele tem coisas pra cachorro Então vamos lá, vamos lá Deixa eu ir até a casa do Noylan Deixa eu ver se tá perto aqui do lado Ah, tão velos de tempo aqui, ó Olha isso, mano, o solzão é muito bonito Dessa nova atualização Tá aqui do PKXD Cadê a casa? Eu só preciso achar a casa do Noylan, cadê? Eu acho que tá do... Cadê? Tá aqui do outro lado? Eu acho que eu tô perdido, na verdade Ah, não Nossa, não tá do... Nossa, eu tava lá do lado, é isso? Meu Deus, perdi a casa do Noylan Achei! Nossa, tava escondida com essa casa bem grande aqui Na frente dela Tem um balãozão bem legal aqui, ó Vamos bater na porta do Noylan Onde casa? Já tô indo, já tô indo Onde casa? Vem aí E aí? Cheguei E aí? Gostei do balãozão aí na porta, mano Dá pra até empinar Parece uma pipa, ó A gente pega ele aqui, ó Pois é, pois é, pois é, tá vendo? Bem legal mesmo Ô, ô, ô Noylan O que que a gente vai brincar hoje? A gente vai brincar? Sim, sim Dá uma olhada aqui na minha casa, Fidelis O que eu tava pensando? Eu vou fazer a festa de inauguração da minha nova casa A casa foguete Só que Essa casa aqui eu usei durante muito tempo Desde que eu comecei a jogar Então Eu sou muito feliz com ela E tenho grandes recordações aqui Então Eu queria antes fazer uma festa Me despedindo dessa Porque nada mais justo, né? Já que eu vou fazer uma festa lá na outra Fazer uma festa dessa daqui também, né? É verdade, mano Ainda mais Você vai inaugurar É porque tava uma bagunça lá Arrumou lá as coisas lá É, pois é, pois é, pois é Agora finalmente lá tá arrumado E tá bem bonito Nossa Eu posso te mostrar depois Mas antes eu vou precisar fazer algumas coisinhas Aí eu queria que você me ajudasse a ir arrumando aqui por enquanto Tá bom, beleza O que que você quer que eu arrume? Então, tipo assim, ó Por quê? Porque eu tenho que comprar coisa lá na loja do coqueiro Pra gente brincar Porque eu já tenho o meu... O meu... Isso aqui, né? Nossa, mano Que isso? Então, é Mas eu também tenho esse daqui, ó Qual que você tem também? Esse também Ah, nossa, mano Que da hora, velho E também tem esse aqui Só que eu tenho que comprar pra todos os convidados Pra dar um pra cá, entendeu? Pra todo mundo conseguir brincar aqui dentro E a gente soltar a pipa E fazer uma baita festa aqui, entendeu? Entendi, entendi Então eu também quero Já que eu vou participar da festa, né? É, vamos lá Você quer ir comigo? Eu quero, eu quero Vamos lá, vamos lá Então vamos comigo Pra comprar bastantão E aí a gente traz pra casa depois Tá, beleza Então faz o seguinte Você vai comprar pra mim também? Como? Posso comprar, claro Tá, você põe aqui na minha mochila Falar nisso Eu não coloquei minha mochila Deixa eu pôr a minha mochila aqui Enquanto você vai comprando Porque aí vai dar certinho, mano Eu vou colocar uma mochila bem legal Deixa eu ver Bom, pra mim E robozinho Esse outro é pro meu amigo Fidelão Então manda lá pra ele Beleza? Valeu A mochila do covarde Aqui, ó Nossa, é a cara dele, velho A minha mochila Depois você olha aqui, ó Olha aqui, ó Não é igualzinho a dele, ó Deixa eu dar uma olhada Cadê? Meu Deus, parece É verdade Que igual É igualzinho a cara dele Você pode pôr aqui na minha mochila, então? Deixa eu colocar aí Só um instante Deixa eu pegar aqui Deu certo Peraí Deixa eu abrir minha mochila aqui Prontinho Deixa eu colocar aí dentro, hein Pronto Pronto, coloquei Aí sim, hein Deixa eu ver se tá na minha mochila Deixa eu ver se... Ah, tá aqui, ó Eu já ganhei, já Que legal, mano Dá pra colocar fogo em tudo, né? Ai, mas tem que ter muito cuidado, né, mano? É, pois é Tem que tomar cuidado Porque isso é perigoso, hein, Fidelis É mesmo Então já sei A gente vai lá pra sua casa Brincar de montão E tem que tomar muito cuidado, né? Pra não causar acidentes, né? Pois é Tem que tomar muito cuidado Vamos lá pra sua casa Eu vou guardar você, covarde Porque é uma brincadeira Meio que a gente tem que ter cuidado Prontinho Bora lá Bora lá Já tô indo, Fidelis Eu vou comprar um pouquinho mais de água de coco E de chá, bom Tá, então beleza Nesse tempo Eu vou indo pra sua casa Que eu tenho que achar de novo Porque eu já tava... Ah, tava atrás Daquela casa grandona Ah, agora eu lembrei Agora eu lembrei Agora vai dar muito bom, mano Que a gente vai brincar com essas novas Arminhas aqui É tipo uma arminha, né? Não sei É tipo um lança Ó, aqui é lança Lança chamas E o outro aqui é lança bolhas, né? Tipo aquelas Aqueles brinquedinhos Que vendia Que lança as bolhas É muito legal Então deixa eu pegar esse daqui Que eu gostei bastante desse daqui Ó, também Cadê? Ah, não Tem que... Eu guardei Tá ficando de noite Deixa eu pegar aqui Boa, boa Vou esperar o Noylan na casa dele Já cheguei na casa do Noylan Ah, agora sim, mano A gente vai brincar de montão Que o Noylan vai fazer uma festa E... Que que... Ó, já sei Tive uma ideia Olha Como a gente não precisa mais acender o fogão A gente é só acender com isso daqui, ó Ó, olha só Você vai pegar e vai fazer isso daqui, ó Vai acender, usar o lança chamas Pra acender o fogão E vai dar muito bom Olha aqui, ó Coloca... Só colocar fogo aqui, ó Que a gente vai fazer... Preparar os lanches bem legais, ó Aqui Aqui Eita Não, 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 não Não era pra isso acontecer Não era pra isso acontecer Meu Deus do céu Não, 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 não Ai, agora É melhor eu fugir daqui O Noylan vai me matar Meu Deus do céu Ai, não, não, não Que que é isso, pessoal Ai Que que eu fiz com a casa do Noylan Não é possível Que que é isso Não é possível, não é possível E agora Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Eu preciso chamar o Noylan Eu preciso chamar o Noylan Cadê ele? Será que ele tá lá no centro? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cadê ele? Tá lá ainda Ô, Noylan Noylan Ah, oi Noylan do céu Você não sabe Pronto, né Eu comprei tudo já Comprou Meu Deus do céu, Noylan Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que foi? Eu tava lá na sua casa De boinha Tomando todos os maiores cuidados Possíveis Na sua casa E aconteceu Um acidente Meu Deus do céu Que acidente? Eu fui colocar Fogo pra acender No fogão E aí E aí Pegou fogo Tudo Nada Mas você tá doido Fidelis Como assim Fogo no fogão? Eu ia acender Com isso daqui O fogão Ai meu Deus do céu Eu não acredito E agora Tá pegando fogo? Tá pegando fogo Minha casa? Tá pegando fogo Mano Deixa eu ver isso aqui Ai meu Deus Deixa eu dar uma olhada Ai não Minha casinha Você consegue apagar? Ah Fidelis Eu vou ter que usar o meu O meu Ah eu acho que com a O lança bolhas dá Lança bolha Vai crocodilo Lança bolha Tá apagando? Sim sim Lança bolha 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 de sabão Eu tô vendo Eu tô vendo Eu tô vendo Bolha de sabão Bolha de sabão Cadê? Cadê a sua casa? Tá ali ó Nossa eu tô vendo Beleza tá apagando Tá apagando o fogo Ufa Ufa Apagou Ai que sorte Meu Quase Meu Deus do céu Ô Noila É melhor ter cuidado Com esse brinquedo aqui Hein mano É Fidelis Isso aí é Meu Deus Isso aí é É muito Esse crocodilo É forte demais Eu sabia que era tão forte É melhor ficar só com a bolinha Por enquanto Aqui do lado de fora É Bolha é bem mais legal É isso pessoal Quase toquei fogo Na casa do Noila Inteira Mas ainda bem que ele tinha Arminha Eu nem pensei nisso Poderia ter usado também É verdade Mas não tem problema Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar Bastante like nesse vídeo Se inscrever no canal E ativar o sininho Dá um tchau tchau Noila Tchau pessoal Tô indo nessa Falou e fui Abraço pessoal Tchau 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 Tchau